Olá pessoal tudo bem seja aí muito bem-vindo ao nosso canal profissão enfermagem tá quem está falando com você enfermeiro Fabiano no vídeo de hoje como é o pessoal tem pedido muito eu vou explicar sobre como fazer aplicação de injeção intramuscular no glúteo tá nós vamos estar mostrando sobre o dorso glúteo eu vou mostrar detalhadamente pessoal devido as pessoas ter bastante dúvida e ter pedido isso para nós tá bom algumas pessoas pediram isso para nós e como vocês sabem quem manda no nosso canal são vocês tá eu quero agradecer aí pelos 14 mil inscritos estamos chegando aos 15 mil muito obrigado mesmo tá eu vou falar então passo a passo como aplicar injeção intramuscular no glúteo eu quero dizer também para você que eu vou deixar na descrição do vídeo o link do curso de injetáveis e cálculo de medicação tá bom vou deixar na descrição do vídeo para você toda dúvida que você tiver pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês tá então pessoal a primeira coisa que a gente precisa saber quando a gente vai aplicar uma injeção intramuscular o que que nós vamos fazer nós vamos preparar a nossa medicação tá eu peguei só um exemplo aqui só para mostrar para vocês né a maneira de fazer a sepsia né nós vamos fazer a sepsia da seguinte forma né ó para limpar né o frasco que nós vamos utilizar aqui eu já tenho uma seringa montada a intenção dessa aula não é ensinar a aspirar mas eu quero mostrar para vocês que tem muitas dúvidas né então uma uma técnica legal para você pegar ó seu frasquinho dessa forma aqui você pega o seu frasquinho né ó agulha você vai colocar a agulha aqui no frasco e você pode levantar dessa forma aqui ó tá vendo ó ó vou mostrar bem para vocês não vai cair você consegue aspirar a sua medicação ó estou aspirando a minha medicação tá para poder fazer intramuscular meu paciente tá só quis mostrar para você para vocês essa técnica de aspiração tá bom para fazer a injeção intramuscular então lembrando que para fazer a injeção intramuscular vou precisar da seringa da agulha vou precisar do algodão imbebecido em álcool 70% ou clorex 0,5% de acordo com o protocolo da sua instituição tá vou preparar minha bandeja vou colocar minha luva de procedimentos procedimento de procedimento né e vou me dirigir até o meu paciente qual que é a técnica correta pessoal pessoal tem muita dúvida sobre a técnica correta é o seguinte nós vamos dividir o dorso glúteo né o glúteo nós vamos dividir ele em quatro partes tá ó vou dividir ele em quatro partes ó ó uma duas três quatro partes e onde é o local que eu vou administrar a minha injeção no quadrante superior externo tá a gente vai pegar a nossa fenda glútea nós temos a fenda glútea tá tem até um videozinho que o pessoal viu que eu falei que é o nosso tradicional reguinho o cofrinho ali é a fenda glúteo vou traçar uma linha imaginária lá e vou dividir em quatro tá e eu vou fazer a minha injeção no quadrante superior externo aqui nós temos um outro desenho mostrando muito bem o quadrante superior externo né ó aqui ó dividido em quatro tá e vou fazer no quadrante superior externo o local da minha aplicação lembrando pessoal não posso esquecer que o indicado é fazer no glúteo no dorso glúteo no máximo 4 ml o indicado tá o músculo ele suporta até 5 ml nós vamos fazer o que nós vamos analisar a massa corpórea desse paciente a quantidade muscular que esse paciente tem nós sabemos que hoje não se fala tanto em usar prega na hora de administrar a injeção intramuscular no glúteo porém eu preciso analisar a massa corpórea desse paciente se ele for um paciente muito magro e a minha agulha for muito extensa eu vou precisar fazer a prega por quê porque se eu não fizer a prega cutânea eu vou atingir o osso desse paciente tá então tem que tomar cuidado com isso tá bom só se atentar esse desenho tá melhor ainda né ó vou dividir em quatro tá lembrando se o paciente tiver uma massa muscular boa eu não preciso fazer prega se ele não tem eu vou fazer a prega opa vou voltar aqui a prega cutânea tá então de que forma lembra que eu aspirei a minha medicação peguei a minha medicação suponemos que o paciente ele ele não tem uma massa muscular grande ele é magro como que eu vou fazer então ó meu algodão vai estar no meio dos meus dedos tá eu vou fazer a prega no meu paciente mais magro vou entrar com o meu viséu lateralizado tá bem lateralizado de acordo com a musculatura para que eu que o paciente possa sentir menos dor ó então faço a prega tá introduzo o viséu lateralizado introduzi o que que eu vou fazer é lógico que antes me desculpe né antes eu vou fazer a sepsia tá vou passar o algodãozinho ali com álcool no glúteo do paciente fiz a sepsia fiz a prega o algodãozinho vai estar na minha mão ainda entro lateralizado injetou o que que eu vou fazer eu vou aspirar para ver se vem sangue não veio sangue eu vou administrar minha medicação administrei ó o algodãozinho tá no meio do meu dedo o que que eu faço já coloco lá tiro minha seringa e desprego suponemos que eu injetei e aspirei e veio sangue vou ter que funcionar no outro local para não correr o risco de fazer a injeção intramuscular é perdão intramuscular não é ver porque qual que é a nossa intenção fazer intramuscular não é se eu pulsionei aspirei e veio sangue significa que eu estou pegando algum vaso então preciso retirar e fazer outro local para não correr o risco de fazer na via ev que a minha intenção é fazer intramuscular não é ver tá aqui tá o outro exemplo né aqui tá outro exemplo também né da divisão do quadrante superior externo eu quero que isso fique bem claro para vocês tá qualquer dúvida que vocês tiverem vocês podem me falar porque que a gente insiste tanto nisso porque se eu fizer olha esse desenho se eu fizer fora do quadrante superior externo eu corro o risco de pegar o nervo ciático tá e fazer uma lesão nesse paciente é muito importante a gente além de a gente tomar cuidado com o nervo ciático eu preciso também tomar muito cuidado né com a massa corpórea desse paciente se é um paciente muito magro caquético tome muito cuidado avalie a avalia não né avalie o grupo desse paciente se você percebeu que ele não tem uma massa muito boa dá uma olhada no vaso lateral da coxa né de repente você prefira ou é melhor você fazer no vaso lateral do que no glúteo se ele não tem uma massa muscular boa aqui outro exemplo também ó tá outro exemplo também então eu quero falar para vocês de novo é se o paciente ele é mais magro né adulto eu posso usar uma agulha 25 por 7 25 por 8 tá se é um paciente mais obeso eu vou usar 30 por 7 30 por 8 uma agulha maior se é criança eu vou usar agulha de acordo com o tamanho e lembrando que em menores de 2 anos o indicado é fazer no vaso vasculateral da coxa tá fazendo vasculateral da coxa não fazer no glúteo crianças menores de 2 anos tá bom lembrando que a quantidade recomendada máximo é 4 ml posso usar até 5 ml dependendo da massa corpórea desse paciente tá isso gente estou falando de glúteo não estou falando de deltoide tá depois eu vou fazer uma aulinha só explicando sobre o deltoide então no glúteo as dicas são essas quais injeções ou quais medicações eu posso fazer no glúteo benzetacil é dispacilina é voltarem dipirona eu posso fazer lisador eu posso fazer várias medicações intramusculares tá nesse paciente dexametasona tá morfina tá bom várias medicações eu posso fazer intramuscular nesse paciente tá então essa foi a dica de hoje se você tiver qualquer dúvida pode deixar nos comentários tá lembrando que eu vou deixar para você aí na descrição do vídeo o link do curso de injetáveis e cálculo de medicação é totalmente online vai esclarecer bastante aí para você que tem dúvida né você que está em campo de estágio você que está começando o curso de enfermagem agora esse curso vai ajudar bastante você tá o curso de injetáveis e cálculo de medicação vai um grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo e aí e aí